O Travis Scott chegou em 2023, já chegou botando um para mamar, o Travis Scott está pronto, está louco para o embate, ainda mais agora que não tem martelo, o Travis Scott está a milhão, vamos Travis Scott, vamos Travis Scott, vamos Travis Scott, vamos, 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 é mamute eu quero um Travis Scott, não vai ter, ah mas não terás, não vai ter, Travis Scott ficou, deu um mole, deu um mole no show, ele não vai voltar mais, faltou humanidade, né velho, famoso, Ah, vamos levar isso aqui, mas não tenho certeza dessa informação não, tá, é algo desse tipo, então eu acho que por esses motivos aí, motivos, no mínimo, vamos dizer, tristes, vergonhosos, Travis Scott não retornará para a loja, porque se voltar, pode dar um, pode dar problema para a época, né, falar, pô, vocês botaram a skin do maluco de novo, maluco, blá, 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 e vai dar problema, é óbvio que os caras não querem se envolver com o problema, né. Tem algum site para ver o nível que tem que estar no passe na semana, para pegar o 200? Não sei, velho, mas você tem até, ah, março? Acho que você tem até março, no final de fevereiro, para, para pegar o 200, cara, é bastante tempo, cara, 10 de março, eu acho, é muito tempo, pai. Tem uns mapas de XP, tem tantas formas de, de pegar XP que, acho que não precisa se preocupar com isso agora não, velho. Curte uma Coca-Cola, eu devoro, eu detono, eu injeto, injeto, amasso. Mentira, não gosto não, só tomo água. Mente, não vivo não. Eu parei de tomar Coca-Cola faz um tempo, e por isso que você acabou a felicidade da sua vida, né. Você que não gosta de Coca-Cola, você é o inimigo da felicidade? É isso, o inimigo da alegria? Qual o seu problema? Esse aqui é saudável agora, viver para sempre. Ah, pelo amor de Deus, velho. Vamos, Travis Scott, não perdoa. O que é isso? O que é isso? Caralho, mané. Coelho da porra. O coelho da páscoa. O que tem, o temzis para mim. O coelho veio trazer dois ovos para mim e uma cenoura, velho. É mole? Cara, eu vi um bagulho passando, eu achei que era um javali, cara. Alguma coisa assim, mano. Eu nunca imaginei que era porra de um coelho. É o coelho. Porra. Eu nunca imaginei que era o coelho. Marotadaço. Porra. Eu vou ali em cima pegar o baú. Com a chavezinha, peraí. Coelhinho da páscoa. Que temzis para mim? Dois ovos, uma cenoura. E na, 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 pra mim. Não é assim? Que amor? Boa. Boa. Vamos. Gigante. Perfeito. Coelhinho da páscoa. Que mamãe está aqui. Essa versão é melhor que a original? Obrigado. Essa é a versão Remix 2023. Dois ovos, uma cenoura, um pouco de leite para mim? Nossa. O cara que falou. Não fui eu, chat. Aqui, ó. Réptil gaiteiro, tá? O réptil que toca gaita. Se o réptil toca gaita cantar para mim, pode acreditar que eu vou acreditar no que está falando. Por que eu parei aqui, velho? Eu parei aqui para tentar achar uma cura. Não achei. Perdi minha moto. Não, minha moto está aqui. Oh, meu Deus. O lápio lá. Ah, vamos ter que levar essas frutas aqui. As ervas. O Travis Scott vai ter que ficar cheio de ervas. Vamos. É o Erva Scott agora. Tá mal de vida, hein, pai? Peguei. Te peguei, safadinho. Vamos, irmão. Eu, você, você e eu. Vamos. Sai, sai, cachorro. Sai, cachorro. Mata, cachorro. Ó. Vamos. Pera aí que temos um Pokémon na tela. Pum. Taquei uma Pokébola. Esquece. Isso é playa? Olha o bicho que eu contratei. Playa isso, hein. Isso é playa, hein. Isso é playa. Ó. 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 Ó, o bicho tá bolado, velho. Cadê o playa? Tem um playa aí, velho. Cadê o playa? Tiago, muito obrigado pelo sub. Tipo de frente para o Tiago. O Tiago deu só para o Tiago. É isso, rapaz. Tiago reunido. Do teu lado? Que do meu lado, cara? Que? Não, do meu lado era o bicho que eu contratei, pô. Tá louco? Ih, ali nesse. Ferrou, 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 ferrou. Bunker. Cura. Tira nele, atira nele, atira nele, atira nele. Ih, ih. Vai, vai, vai. Atira na pedra. Vai, 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 vai. Bota pra mamar. Bota pra mamar. Mamor. Esquece. É isso que eu tô falando. A união faz a força. É um gigante. Gigante. Tá bom, tamo bem, tamo bem. Tamo bem, que isso? Ah, foi o bicho que caiu na água. Jesus. Meu coração Scott quase parou. Luz do coffee, tô sem gold, inverno. Tô fazendo pouco show. Vem. O que que vai fazer? A gente vai pegar aqui, vai comer, vai pegar nossa arma de volta pra poder correr. Vamo. Vamonos, 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 vamonos. Vamo, 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 vamo. Ali tá safer. Safer tá. E ali é no alto, né, velho? A gente quer alto. Curte uma Pepsi de limão? Cara, eu gosto de Coca-Cola com rodelinha de limão quando eu vou no restaurante. Eu tenho a pergunta aqui, a pergunta que ninguém na humanidade sabe responder, mas todo mundo vai entender o que eu tô falando. Você aí que bebe Coca-Cola, tá ligado? Quando você bebe Coca-Cola na sua casa, você bota Coca-Cola no copo, né, e bebe. Ok. Pensa no sabor da Coca-Cola. Tá pensando no sabor dela? Esse sabor gostoso, de felicidade, de alegria. Então, agora eu te pergunto. Por que quando você vai no restaurante e paga nove reais numa latinha de Coca-Cola, e o cara vem com um copinho desse tamanho, bota Coca-Cola, você bota só um pouquinho porque é caro, e você dá um gole e parece que ela é muito melhor. Por quê? Por que que ela é muito melhor no restaurante do que na sua casa? Já, 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 já perceberam isso? Ou sou só eu que prefiro? Perfiro. Só eu que percebo. Já percebeu que a Coca-Cola no restaurante é melhor do que na sua casa? É a de lata? Ué, mas você pode botar a de lata na sua casa e é ruim também, mano. A Coca de vidro é melhor. A envasada no vidro é muito melhor mesmo. Não, calma aí. Agora, por exemplo, se eu comprar uma de dois litros e botar num copo de vidro, não fica igual a Coca que o cara me serve no restaurante. Porque no restaurante é o lote novo e no mercado é o resto. Meu Deus, mano. Então você tá me falando que se eu comprar a Coca-Cola em lata e botar num copo de vidro na minha casa, aí vai ficar igual. Eu achei que o Trap e o Scott ia morrer aqui, velho. Como é que esse cara chegou aqui atrás? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, velho. Compra a Coca na garrafa de vidro. Pô, mas a garrafa de vidro... Eu não sei onde comprar, velho. Quanto maior o tamanho da garrafa, menor o gosto. É, eu também sou... Eu acho que quanto... Não importa o tamanho da garrafa. O que importa é a mágica que ela proporciona, né? É como você abre a tampa. Mas... Concordo nesse aspecto aí. Ô, meu Deus. 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 Vai mamar. Ele vai mamar. Ele vai mamar. Ele tá mal. Ele tá mal. Vamos. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vai, vai na frente, porra! Cadê esse porra? Cadê esse cra? O cara desceu pra cá, mané. Jesus! Cadê ele, mano? Será que ele já tá lá, velho? Pô, ele tá muito ligeiro se ele já tá lá, mano. Será que esse cara já atravessou? Aí ele tá muito ligeiro, velho. Tá lá, mesmo? Tá tranquilo, tá tranquilo? Tudo pro controle, tudo pro controle. Tá tomando pau de novo, velho. Já tomou pau uma vez. Vai, árvore. Pega ele. Pega ele. Hum, tomou. Tomou, tomou. Arvrada do Traps Scott, velho. Por trás, ainda por cima. Segura. Tomou a troncada, né, filhotão? Vamos, Traps Scott. O escoteiro voltou em 2023. Deixa o like e comenta aí. Quero saber se você sabe o mistério da Coca-Cola ou não sabe. É nóis. Tchau. Não, não, não. Tchau. Tchau, tchau